Música Muda do jeito que é Da cabeça ao pé Do jeitinho que for É só de pensar Sei que já vou estar Morrendo de amor Oh, de amor Coisa linda O pão de você está Não precisa nem chamar Coisa linda O pão de você está Não precisa nem chamar Música Muda feito manhã Pento chá de ordeu Vento ir para o mar Muda assim deitada Com a cara amassada Enrolando a acordar O acordar Coisa linda Outra onde você está Não precisa nem se amar Coisa linda Outra onde você está Não precisa nem se amar Se a beleza mora no olhar No meu você chegou e resolveu ficar Pra fazer teu lar Coisa linda Outra onde você está Não precisa nem se amar Coisa linda Tanta leaf Tanta Pá, 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 pá Pá, 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 pá